E aí pessoal, beleza? Bom, hoje vamos jogar aqui a taverna dessa semana Vamos ver do que se trata, provavelmente o prêmio vai ser um pacote da jornada um goro, né? Vamos ver aqui, que animal é esse, mano? O ano novo do mamute, olha só, uma taverna nova, será? Começou a festa Colabore com outro jogador para decorar a taverna e dar início ao ano novo de Hearthstone Como eu pensava, um pacotinho, né? Começou a festa, colabore com outro jogador para decorar a taverna e dar início ao novo ano de Hearthstone Colabore com outro jogador Será que temos que trabalhar em dupla para vencer alguma coisa? Já teve uma taverna sim, né? Tinha um bicho 90-90 lá Aí os dois jogadores tinham que batalhar, tinham que destruir ele Será que temos que trabalhar em dupla aqui também? Ou é só matar mesmo? Vamos ver, vamos ver Achou um oponente Valira Eu vou de Malfurion, eu nem escolhi o deck, né? O deck é escolhido aleatório Caramba, veio três últimos suspiros aqui, hein? De cara Esse cara eu não quero agora Seu oponente compra um card Só tem efeito colateral ruim, né? Mas o corpo é bom para o valor Mas esse cara é muito bom no início para o oponente, então Acho que eu vou manter a mestre E vou devolver esse robô aqui também Vamos ver Naturalizar ídolo de Jade Ok Use seu poder heróico para decorar a taverna com outro jogador Beleza Crie zero enfeites para a taverna Progresso zero de 25 Tem que chegar a 25 enfeites, então Quem chegar a 25 enfeites primeiro ganha, é isso? Ou nós dois temos que fazer 25 enfeites para a gente vencer? Não sei, vamos ver Bom, ele vai fazer ali Bom, vou devolver para ele Eu não sei o que está acontecendo Ah, vai aumentando o mana Pendi Cuidado Aquele pessoal está tentando invadir a festa Livre-se deles Penetra Você não controla Como o Itlacar ataca Caramba Eu tenho que me livrar desse cara aqui? É isso, né? Então, acho que eu vou ter que naturalizar isso E vou Colocar 3 ídolo de Jade no meu deck Vamos lá, amigo Mata isso aqui para mim Pelo amor de Deus Valeu, é nóis Eu acho que é assim, né? Já que temos que trabalhar em dupla, então Agora ferrou, mano Não tenho como matar, não Vou ter que fazer o poder Não tem como eu matar, não Então, pelo jeito Temos que ficar vivos Até Esse aqui Ir a 25 Certo? Já tem 7 Gostei, gostei do Acho que é isso, né? Gostei do estilo Trabalhar em dupla Certo, vai ganhar uma moeda Aqui eu acho que eu vou fazer Esse cara para o meu oponente Ganhar uma carta E vou fazer Essa menina Para ela restaurar a nossa vida Pronto Pelo jeito vai ser difícil Não vai ser fácil, não Matou ali Mais um, beleza Isso é melhor Isso é bom porque Ele vai trocando E vai matando os bichos meus Agora eu tenho que começar A matar os bichos deles Senão Senão vai ficar ruim para mim Bom, aqui Eu vou fazer Essa menina Crie um Em efeito Ou já faço Outro golem de jade Eu vou fazer Outro golem de jade Aqui Vou bater Esses dois Para restaurar A vida da gente E aí Precisamos restaurar Mais vidas Acho que eu vou fazer Isso aqui nele Porque ele está precisando Mais do que eu Por enquanto Se bem que ele vai destruir Os meus E não vai destruir Os deles Isso foi bom Isso foi muito bom Bom, eu tenho que destruir Os deles aqui Bom que isso aqui vai ficar 5x5 Ficando 5x5 Eu No próximo turno Que vai ficar Infelizmente Não é nesse turno Agora Mas Vamos ver Ele está com 7 cartas Eu posso bater E bater Ele comprou uma carta Então ficou 5x5 Melhor ainda Bato aqui Aqui eu vou Dar uma mana Para ele Para ajudar ele E eu vou restaurar Minha vida Vou guardar Essa restauração De vida aqui Para ele mesmo Talvez eu use até nele Eu vou fazer aqui Mais enfeites Já estamos com 11 Certo Acredito que ele vai trocar Aqui Esse cara Ele não vai bater Eu acho Não sei Beleza Destruiu ali Para não me atingir Ganhou um cristal de mana Para fazer mais um Aqui já foi para 6 enfeites Certo? Foi para o que? 17? Já estamos com 17 Beleza Estamos quase chegando Se eu apertar mais um aqui Vai para 24 Quase fizemos 25 Ganhamos Era para ter ganhado Não Porque eu enfeitei Você conseguiu Está na hora de bater Na pinhata Caramba Nem deu tempo Chefe provocar Não pode ser alvo De feitiços Está cheio de doces Caramba E aí mano Como é que a gente faz agora? Caramba Poder heróico Caos 3 de dano Menos mal Caramba Olha o tamanho da pinhata Meu Deus Golem de pinhata 5 barra 85 Eu não vou falar mais nada Eu vou ter que restaurar a vida dele Ele está precisando de restaurar a vida Ele está só com 13 de vida Ele vai restaurar a vida Beleza É Vai restaurar aqui também Então acho que dá para aguentar mais um turno Beleza Agora isso aqui vai passar para lá Eu acredito que vai passar para lá É Passou para lá Cresceu aqui Bolinho de chuva Aí sim Aí eu dou valor Eu vou ter que começar a fazer esse golem de jade rápido Faz um 2-2 Faz um 3-3 Faz um 4-4 Pronto Esse aqui eu vou ter que bater aqui E esse aqui eu vou bater aqui Não dá Ele está com provocar na frente Eu vou bater nele então Que isso Ele está com 4 de vida de todos os heróis Ó Aí sim Aí é bom Tem que restaurar a vida dele Ele está precisando Gostando Você está vendo é legal Gostei dela Trabalhar junto Assim é bom Ele tem como restaurar uma vida aqui Com A Mestre das Misturas Estou pensando Vamos ver o que ele vai arrumar aí Isso aqui foi muito bom Muito bom mesmo Troca algum aqui Que eu acho que não pode ficar com a borde cheia não É um erro ficar com a borde cheia Porque Ele deve ter alguma coisa que faz destruir a borde toda Sei lá Que um outro aí tinha né Beleza Cada jogador compra um card Esse aqui cresceu ainda mais Ele bateu grandão ali Muito bem Estamos indo bem Estamos indo bem Beleza Cresceu ainda mais ali Ok Aqui eu vou restaurar a vida dos heróis Vou colocar isso aqui de volta no deck Vou fazer bolinho de chuva E vou fazer o poder herói que causa 3 de dano aqui É Eu preciso matar esse cara Pra eu não tomar dano dele Caramba Não vi que é isso Pô É pra ter feito isso Não vi que ia aparecer Foi mal aí Eu não percebi Vamos ver o que ele vai fazer agora Tem que ajudar a gente né Valeu É nóis Gostei disso aí Muito bom Ih Boa Bom também Ele quer me dar as bananas Beleza É muito bom também Porque posso buffar esse cara E ele vai ficar vivo por mais tempo Você tem minha gratidão Você tem minha gratidão cara Pode trocar os outros também Não dá nada não Eles tem Principalmente esse aqui Você pode trocar Porque ele tem mais vida Do que o ataque desse aqui Então vai crescer Está de 4 de vida de todos os heróis Beleza Bateu ali Eu tenho que destruir esses caras né Vamos fazer isso aqui primeiro Ok Então esse aqui eu posso fazer Esse aqui eu posso jogar pra dentro Esse aqui Eu vou colocar mais 2 aqui Só pra eu matar aquele cara ali Ela tem que colocar os 4 né Pra ele morrer Então eu vou bater ele aqui Esse aqui eu vou colocar pra ele aqui Destrói um penetro aleatório Vai ser melhor Perfeito Foi melhor pra ele Pra ele não tomar tanto dano Acho que GG hein 10, 18 23 Bem jogado É nóis mano Deu certo aqui Ganhamos Da pinata Será que tem mais alguma coisa? Acho que não né Acho que GG Ganhamos Ganhamos Grande sucesso Obrigado por celebrar o ano de uma multe conosco Valeu mano É nóis Valeu aí Betor Não deve ser brasileiro Não sei Ganhamos um pacote Dinheiro Dinheiro é sempre bom Bom pessoal Esse aí foi o vídeo Nós vencemos Espero que vocês tenham gostado Eu já estou com 3 pacotes Da nova expansão Não dá pra abrir agora Certo Aí quando lançar a próxima expansão Vou gastar todas as moedas Comprando pacotes E vou fazer O vídeo gravando Abrindo esses pacotes Beleza? Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau